Música Corre na areia seu bumbum bate É claque, claque, claque É claque, claque, claque Se for pra chamar as amigas vem Claro que elas vem Chamar no traço também Quer Porsche, quer Land, quer Citroën Moto tem também Raiabuze mil e cem Não recusa a uma água de coco Pro seu lindo corpo E tá me deixando louco Fez que eu vou na areia com as amigas Bolei com as novinha E daí uma linda vista Pum pro céu pra se bronzear Deixa eu passar Esse protetor solar Até as ondas ela quer pegar Deixa ela surfar Depois vem o banho de mato Corre na areia seu bumbum bate É claque, claque, claque É claque, claque, claque Corre na areia seu bumbum bate É claque, claque, claque É claque, claque, claque Se for pra chamar as amigas vem Claro que elas vem Chamar no traço também Quer Porsche, quer Land, quer Citroën Moto tem também Raiabuze mil e cem Não recusa a uma água de coco Pro seu lindo corpo E tá me deixando louco Fez que eu vou na areia com as amigas Bolei com as novinha E daí uma linda vista Pum pro céu pra se bronzear Deixa eu passar Esse protetor solar Até as ondas ela quer pegar Deixa ela surfar Depois vem o banho de mato Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro 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 O site que é um estouro